E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que você não é, minha gente. Bora, bora aqui tentar responder mais algumas perguntinhas de vocês. Então, bora, né? Como eu faço para conhecer sua tribo? Fazer uma visita. Então, muitos, né, que me acompanham sabem que eu trabalho com vivência toda. Eu não sei quantos milhões de vezes eu já expliquei para vocês, né, gente? Olha, a gente tem uma página no Instagram, que é Aldeia Terrum Rungu, tá? É só você estar entrando em contato conosco por lá, pela página, né? E aí a gente vai estar passando todas as informações, né, para você e para vocês, né? Aquelas pessoas que têm interesse de fazer essa visita em nossa aldeia, tá bom, gente? Não é bagunçado, tá, gente? Então, a gente tem que fazer uma documentação, a gente explica como funciona, né? Então, não é qualquer pessoa que vai lá e vai para a aldeia, tá, gente? Então, assim, para mais informações, e se você está entrando em contato com a gente nessa página, tá bom? Eu posso falar que é maravilhoso fazer essa vivência, tá bom, gente? Aguardo o contato de vocês, viu?